Música Em setembro, o advogado Gustavo Normanton Delbin foi comunicado oficialmente de que vai receber o título de cidadão jundiaiense. A indicação foi feita pelo vereador Paulo Sérgio Martins e recebida como uma honra pelo presidente do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, que nasceu em Espírito Santo do Pinhal, mas veio para Jundiaí ainda na infância. Pelo envolvimento que eu já tive com o Paulista, com o Clube Jundiaiense, com a própria UAB de Jundiaí, acredito que é um reconhecimento pelo trabalho e pelo carinho que eu tenho pela cidade. Tenho um vínculo muito grande com a cidade e eu trabalho em São Paulo, vou e volto todos os dias, mas voltar para Jundiaí para mim é uma grande satisfação, poder trabalhar e voltar para cá é uma alegria muito grande. Cada um dos 19 vereadores de Jundiaí teve a oportunidade de escolher dois homenageados. A sessão solene de entrega de títulos honoríficos da Câmara Municipal está marcada para esta sexta-feira, 8 de novembro, às 7 horas da noite, no Teatro Politeama. O vereador Leandro Palmarini, conhecido pelas causas voltadas aos animais, desta vez decidiu homenagear personalidades da área esportiva. Para o título de cidadão jundiaiense, ele indicou o ex-atleta Mauri de Souza. Mauri é uma pessoa que teve uma vida pautada no esporte, porém não esqueceu de sua vida profissional. É um dentista no município, então isso prova também a sua competência, conciliando um esporte de alto rendimento, como jogou muitos anos a seleção brasileira de basquete, com uma vida profissional, mostrando que isso é possível. Então é um exemplo de caráter, de profissionalismo, que a gente deve resgatar e trazer essa homenagem para que essas pessoas sejam relembradas em todo o município de Jundiaí. Em um dos locais onde trabalha hoje na área da saúde, Mauri recebeu nossa equipe e falou sobre o que Jundiaí representa para ele. Nascido em Campinas, veio para a cidade nos primeiros dias de vida e daqui só saiu na época em que jogava basquete profissionalmente. Fiquei muito contente, aliás era um título até que a gente, pelo tudo que aconteceu na minha vida esportiva, a gente até esperava ter sido lembrado antes, e participou do vereador Leandro. Nossa, foi bem legal, fiquei bem contente, estou bem animado para receber esse título aí.